Na verdade, a primeira mulher a ocupar a presidência da Associação Empresarial de Joinville está aqui comigo, temos uma oportunidade agora de conversar com a presidente da Associação Comercial e Industrial de Joinville, a Maria Regina de Loyola Rodrigues Alves, conhecida como Marge. Tudo bem, Marge? Como é que estão as coisas por aí? Olá, Vera. Uma grande alegria estar com vocês. Olá, amigos da Ricor News. Gente, que surpreendente! Primeira presidente mulher. Primeira presidente mulher, tem 111 anos. Uau, e que trabalho. É, um DNA aí da família na Associação Empresarial. Meu Tatarabou foi o fundador e o seu primeiro presidente. Para isso, tive vários membros da família aí que assumiram a presidência. Mas como mulher, eu sou a primeira. Demorou um pouquinho, né? Mas chegou. Já teve como vice-presidente algumas vezes, né? Em alguns períodos. A sua caminhada com a associação, ela vem de um bom tempo. Já há 15 anos, eu sou vice-presidente da casa. E na última gestão do presidente Corsini, eu coordenei a bandeira da saúde e da segurança pública. Principalmente, né? Numa época de pandemia, a entidade realmente realizou um papel muito importante para ajudar o poder público a realmente superar os problemas. Principalmente leitos sustentalares, respiradores, aparelhos do PAP, testes rápidos. E, realmente, a Assisge foi uma bela parceira do setor público para minimizar os problemas da pandemia em janeiro. A Assisge é destaque, é referência para todo o estado de Santa Catarina. Isso é bonito da gente observar e destacar aqui no programa. E muito desse trabalho incrível que eles realmente realizam com a população. Muitos participantes, uma cidade muito atuante nessa área. Não é, Marge? Isso. A Assisge, ela tem 1.700 associados que representam 70% da mão de obra empregada em Joinville, que é a terceira maior economia do sul do país. Então, realmente, nós somos muito representativos, temos uma ótima atuação e temos sempre o viés econômico e o social. Sempre juntos, né? Caminhando junto com a comunidade, junto com as necessidades da população, com a necessidade das empresas. Inclusive, um destaque muito importante é a capacitação que vocês estão promovendo às pessoas que estão hoje fora do mercado de trabalho, mas realmente precisando dessa capacitação. Isso é um ponto importante. Destaca para a gente. Dentro da nossa bandeira de educação e inovação, nós detectamos a necessidade de capacitação. Existe um gap muito grande de capacitação de mão de obra. Por exemplo, Joinville vai ter que capacitar 19 mil pessoas ano, isso dos que já estão empregados e dos que estão fora do mercado de trabalho. Mas pensando nos que estão fora do mercado de trabalho, nós temos o programa Joinville Emprega Mais. O programa Joinville Emprega Mais é uma iniciativa da CIG, junto com a Prefeitura Municipal de Joinville e do Senado, para capacitar inicialmente pessoas que estão fora do mercado de trabalho há mais de um ano. É totalmente gratuito para o aluno. Nós já estamos na segunda edição. E o mais legal é que 50% dessas pessoas que foram capacitadas já estão com a carteira de trabalho assinada. Marge, a gente sabe que vocês estão com um outro projeto muito interessante, que é a questão agora, as eleições aí, um ano importante para o Brasil. E a gente vê que a Associação Comercial e Industrial, uma das informações e das bandeiras também tem a ver com a questão do voto. É isso mesmo? Exatamente. Em conjunto com o Conselho das Entidades, que faz parte da CIG, a JPM, o CDL e a Comac, nós temos o programa, a campanha, né? O seu voto faz a diferença, tá? Para realmente que as pessoas não deixem de votar. Nas últimas eleições, mais de 102 mil pessoas ou deixaram de votar, ou votaram em branco, ou votaram em negro, né? Isso nós temos que cumprir o nosso papel de cidadãos. E realmente, e a campanha é para votar em candidatos de Joinville e região, porque Joinville, como o maior colégio eleitoral e a maior economia do Estado, ela tem que ser bem representada, para que realmente traga recursos para a nossa economia. Tá certo. Gente, é isso aí, é um trabalho lindo, todo mundo pensando no melhor para a região, para a região norte, sendo realmente Joinville a maior cidade. do Estado de Santa Catarina, a terceira maior em população do sul do Brasil, muito ativa. A terceira maior em população do sul do Brasil, e a melhor cidade para se morar e empreender. Nós temos que continuar tendo esse título aí, né? E para isso a gente precisa de investimento, né? Investimento público e privado. Fazer. Mas é isso aí, é importante a gente, nós somos uma entidade apartidária, mas nós somos uma cidade que luta por Joinville e por Bichol. Hoje, pode-se dizer que a CIGI tem uma equipe que conhece todas as áreas importantes para este crescimento. Das indústrias, das empresas, do trabalho, do serviço, do terceirizado, é isso? Exatamente, nós temos várias bandeiras, né? Por exemplo, a saúde e segurança pública que eu coordenei na última gestão. Nós temos educação e inovação, né? Inclusive, fazemos parte da governança do ecossistema de inovação de Joinville. A infraestrutura, que foi muito importante, foi fantástico, foi quem realmente coordenou, que foi um interlocutor entre o Estado e o município, principalmente para o eixo de desenvolvimento norte, tem várias obras ali acontecendo, graças à interferência da CIGI, que inclusive financiou o projeto por viaduto ali da Hans de Tuximini, que deve ser inaugurado no começo do ano que veio. Então, tem da infraestrutura e do meio ambiente. E, além disso, nós temos 25 núcleos, que realmente são os propulsores da casa. Então, é uma equipe muito grande, todos os vice-presidentes também estão empenhados, todos os nucleados empenhados. Então, realmente, eu quero realmente incentivar muito os núcleos. E também aumentar o portfólio dos serviços da casa, para que realmente os associados sintam o valor e pertencer à CIGI. Está aí, gente, uma conversa muito especial, um destaque à nossa primeira presidente da CIGI, a Marge, hoje aqui conversando com a gente, trazendo incentivo e mostrando. Joinville está preparada, está trabalhando, e o que precisa ser desenvolvido está sendo desenvolvido também, para continuar sendo essa cidade tão importante para todo o estado de Santa Catarina. Muito obrigada, Marge. Muito obrigada pela atenção. Foi um prazer estar com você. Obrigada pelas novidades. Até uma próxima. Tchau, querida. Sucesso aí. Bom trabalho. Obrigada. Obrigada.